Fala aí galera, aqui quem tá falando o Leo e nesse vídeo de hoje teremos informações da versão global do Dragon Ball Zerucon Battle, veja só Então dessa vez é pra gente comentar aí sobre o anúncio do Super Extremes Awakens também pra essa versão, não só pra versão japonesa E também o anúncio do canal, volume 8, pra tratar exatamente sobre a informação do dia do Ciajin, tá até destacando aqui Informações aí inéditas sobre o dia do Ciajin, essa celebração que vai rolar já na próxima semana Estamos aí há alguns dias do início da celebração e da chegada do banner que vai trazer aí quem quer que seja Vamos aproveitar também pra debater isso e especular quem pode ser, fechado? Então tá aqui também o anúncio no Twitter, esse do canal ele vai acontecer no dia 14 Às 9 horas da noite, certo? Então aí dessa maneira a gente vai ficar sabendo mais informações E aí não vou transmitir simultaneamente, porque é uma coisa muito rápida, né? Tipo um videozinho que eles trazem e na sequência a gente comenta no vídeo falando aí sobre isso Certo? Pra entender aí qual card que vai ser, se vai ter já animações, detalhes, toda essa história Acho que já provavelmente já vai entregar aí todo o ouro, porque já vai estar muito próximo do início da celebração E o próprio dia do Ciajin é dia 18, então não tem muito tempo aí pra ficar especulando, né? Ficar debatendo a esse respeito Ó, aqui já no anúncio do jogo tá falando 10 horas da noite Então 9, 10 horas, sei lá, sempre tem essa confusão de fuso horário Independente disso, vai estar no canal oficial ali deles, né? Tem o link aqui? Não, ainda não, mas acho que eles vão colocar depois E aí lá já vai dar pra saber exatamente qual horário E o update, né? Update 5.18.0 Que acho que é exatamente o mesmo, né? Devils japonês, o número em si Mas o conteúdo, sim, é exatamente a mesma coisa Como a gente vê aí o Super X-Times Awakened Aquilo que a gente já comentou Sobre esse novo artifício, né? Que tá sendo trazido ao jogo O level Super vai ser adicionado Tá programado pra ser adicionado Nos X-Times de Battle, né? Futuramente E alguns cards com X-Times Awakened Poderão ter uma outra etapa Com as medalhas de Awakened Obtidas nesse nível Super A gente tem de novo a imagem aqui do Goku Super Saiyan 3 Tá confirmado de ser o primeiro, né? E vai seguir a ordem cronológica, né? Do lançamento dos X-Times Awakened aí do jogo E... E é isso, então Vamos aguardar aí essa chegada Pra gente poder aproveitar Então legal que Tudo bem que os updates Eles não estão demorando tanto pra chegar ao global Mas bacana que seja Ainda mais ligeiro, né? Essa implementação aí no jogo Então gostei Dando mais alguns indícios aí, né? Da sincronização dos calendários das versões Já que a proposta é essa Esse é um passo importante, né? E... Aqui só pra reforçar isso Malutenção, né? Que vai ocorrer Ó, também no dia 14 Das 9 Até as 6 e meia do dia seguinte Isso provavelmente vai se estender Então às 8 da manhã, sei lá Então vão ser várias horas aí Com o jogo Off Pra justamente trazer essa Atualização Certo? Então até Curioso que durante o período ali, né? Do... Do canal Vai ser também O período que a versão global vai estar Em manutenção A versão japonesa Não sei quando é que vai ser a manutenção Mas Deve ser por volta disso aí também E aí Já vão aproveitar pra Adicionar outras coisas também, né? Do... Do dia do Céajin e tal Já deixar aí no... No esquema Então Uma manutenção bem extensa, né? Bem longa Eu queria completar aqui Com a especulação, né? Do... Do dia do Céajin Então a gente tem a categoria Pure 100, né? E... Lembrando que O representante Mais atual É o Goku God, né? Tá aqui, ó 18 do 3 Tá? Simultâneo As duas versões Tá? Então o Goku God Card super importante Eu gosto muito Tá? Gosto muito mesmo Se você tiver alguma Alguma dúvida É, qual card você curte? Esse daí Tá na lista, tá? Esse daí Fizer um top 5 aí Esse cara tá lá Até porque Queria Adquirir ele Conseguindo os steps E ainda já com o investimento Então fiquei Felizão aí Ao máximo É um card muito completo, né? A Leader Skill já começa Quebrando tudo Stack de ataque e defesa O maluco pode Mandar adicionar O crítico e evasiva Tudo Aí naturalmente, né? Na passiva dele Tem uma transformação Que já ataca Ele ataca e transforma Então já Já tem essa Essa doideira aí E mesmo transformado Também funciona legal, né? Com crítico Com ataque efetivo Né? Depois de um tempo O... Aqui, ó Tem grande chance de evasiva Anti-atacar Então você pode colocar Ele no slot 1 Pode lançar Outro super ataque adicional Então o cara É fenômeno Tá? E os links também É um espetáculo Então é absurdo Categorias É outro Outro primor também Então o cara é foda mesmo Gosto muito Se você não tem ele Corra atrás Porque Vale a pena Tá? Aí então foi ele O último representante E se a gente puxar Mais pra trás A gente tem Eu tava até tentando lembrar Qual que era o de De 22 Mas Foi o Madvegita Madvegita Int Tá aqui, ó Março de 22 E... É um card que já não vê jogo Hoje em dia, né? A... Nem a leader skill dele Acabar salvando muito É... Fica complicado Fica complicado É um card que Na real ele depende Do tranks Né? Você ter um tranks no time Pra ele ter essa redução de dano Né? Pela batalha E... Enfim Precisa atacar primeiro Pra se fortalecer É... Sei lá Não, não Não deu muito certo Aqui esse Esse Madvegita É um card que a gente viu De forma muito rápida Né? A... O envelhecimento dele Infelizmente Tá? Tem boas categorias Tem bons links Né? Funciona legal com outros Vegita Coisa assim Mas É... Fica... Fica puxado aí pra ele Tá? É um card que Pra mim faltou Aquele Um pouquinho de Ki Sabe? Um 2 de Ki Um 3 de Ki Por alguma coisa assim Achei que faltou Tá? Porque é um card baseado Novo na Flash Então Sem isso Fica complicado pra ele Então É... Esse... Esse Madvegita aqui Ficou... Ficou batido E aí O outro sim Eu lembrava Só não sabia exatamente o ano Que foi outro card Int O Broly Tá? Que veio aí em 21 É um card que Talvez até tenha mais Oportunidade Mais aplicação Do que o Madvegita Veja só Ele tem stack de ataque e defesa É... Ele tem bons valores Tá? Ele tem redução de dano Ele tem todas as habilidades Né? Aí tem redução de dano Ciência do crítico Adicional E tem... É... Ainda mais vantagem Contra... É... Adversário Piercing Ou híbrido Então... Foi muito bem aproveitado Aí... É... No Red Zone Contra ele próprio Né? Contra o Broly É... Enfim Então foi uma opção Muito boa aí Pra ser aproveitado Num... Em algo desse sentido Tá? Tem a Active Skill Né? Que gera mais ataque Até que efetivo Não chega a ser tão impactante Essa Active Skill dele Certo? Não... Não interfere muito Apesar que o ataque Dá uma... Um impulso aí Enorme A gente sabe como Na Active Skill Isso é impactante Mas... É... Esse card do Broly Acho que até consegui Deixar ele 100% Recentemente E... E não... Não vejo Com maus olhos não Tá? Não dá pra usar Em todas as ocasiões É claro Mas... É bacana Tá? Olha o que eu falei Ele tem um 3 de Ki Certo? Nossa tag adicional Chance médica Super ataque Cadução de Dana Papapá Né? E... Isso tudo com a vantagem Contra a Pure 100 Híbrido É uma certa limitação? É... Mas são duas das categorias Mais amplas Aí do jogo Então... Tem muito espaço Aí pra ele Então é um carinha Que eu gosto bastante Enfim... Possivelmente pode melhorar Ainda mais É um dos poucos casos Do Broly Que não sofre tanto Na defesa, né? Não é um dos Dos Broly aí Canhão de vidro Mas a gente tem vários Aí no game Então... É... Tendo esses cards aí Recentes, né? Nesses últimos 3 anos O que a gente pode esperar? Será que outro Vegeta? Né? Acho que o Goku de novo Talvez não seja Mas... Será que um Vegeta? Já viu algumas apostas aí De Vegeta base Com transformação Pra Super Saiyajin A gente... O Super Vegeta Foi dessa... Dessa pegada também? Será que ele foi de 2020? Super Vegeta... Não, não Foi fora... Foi fora dessa... Dessa celebração Mas... Acho que pode ser de novo O card do Vegeta Tá? É... Sendo representado aqui Essa seria uma opção boa até, velho O Vegeta base Já que a gente não tem... Não tem muitos, né? Nessa... Nessa condição Tá vendo aqui Vegeta... Tá... Ó... Ó os Vegeta base A gente tem o Namek Saga, né? Namek Saga O Sen Saga Físico Aqui sim o Namek Saga, né? Que é suporte de tipo Esse Bad Bull Saga Que é ridículo Card Nuker Mas que não sai pra nada Aqui são cards intermediários, né? O que é isso aqui? Ah tá É a troca do... Com Curirinho É card gratuito também Nada a ver Ó... Tá vendo? Vegeta base Precisa, hein? Precisa da Vegeta base Já fica... Já fica esse alerta aí Porque tudo que a gente tem aqui É card de transição Tem esse do Strike Event Né? Também é San Saga E... E só E esse daqui Que se fosse um card Direto dele Seria bacana Mas tem um Napa Ali no meio do caminho Tá? E aí o Super Saiyajin A gente vem com o... O Transformer, né? Em especial Super Saiyajin Vegeta Eu detesto essa denominação Em inglês Que eles colocam A... A transformação do card E o nome Não o nome A transformação Pra mim o certo é Vegeta Super Saiyajin Não Super Saiyajin Vegeta Você tá falando do Vegeta Não do Super Saiyajin Enfim Mas é a forma Como eu gosto de Denominar Eu acho esquisito Do... Se bem que em inglês É tudo ao contrário, né? Mas, é... Então, vamos lá Vegeta Transformer, né? Como eu falei Tem esse daqui De mil anos atrás O do Torneio Esse Tech também De mil anos O do filme do Cooler Legal, mas... Né? Não... O... O X-Misawiki Não deu tão certo É impressionante a diferença Não, o Piccolo STR do mesmo filme Teve um X-Misawiki Bem legal E esse Vegeta Não ficou tão assim É muito ofensivo Não tem muita coisa Se der pra trabalhar Esse daqui É do filme do Bills, né? Isso, card legal Gosto Ah, veio junto Com o Goku God, né? Veu junto ali Na última celebração Do Dia do Saiyajin Certo, card bem legal Tá, guarda ativa Consegui ele Há pouco tempo Fiquei bem satisfeito E esse outro AGL De que arco que ele é? Ah, Cell Saga Tá Cell Saga E... Também é interessante Tá, um card Que se baseia em adicionais E tal Mas também não dá pra usar Em toda ocasião Já o... O Tech funciona bem Então o Vegeta Super Saiyajin Super Saiyajin Já tem mais aplicação E o card pra Embello, né? Também... 50 anos aí E já não... Já no começo Já não servia muito Tá Então ó O Vegeta tá base Vou deixar minha aposta Nessa daí, tá pessoal? Vou deixar minhas fichas Nesse... Nessa versão Aqui do Vegeta Seria ser legal Tá, pode ser... Pode ser o... Cell Saga mesmo Tá, tipo esse cara aqui Porque ele vem do card base, né? Ah, o... O farm dele É esse daqui Tem uma arte bem bacana, né? Dele treinando Aí o Dokkan Awakened Mantém E só na... Na versão LR Que ele vem aí pro... Pro Super Saiyajin É... Fraquíssimo Sem... Sem condição Entendeu? Então... Seria legal aí Essa... Essa nova visão Para o... O Vegeta, né? Já teve mais de Vegeta Apesar que nenhum deles É... É algum absurdo Tá Acho que precisa ter uma outra Revisitação Tá Desse... Desse card Desse personagem Mas... Deixo aqui A aposta Aproveita a base Tá Pode ter outras opções Aí eu acho que Como eu falei Goku de novo não Broly Bardock É... Vamos voltar ali No... No Purisane É... Raditz Sem condição, né? É As garotas do universo 6 Acho que também não Goku Kid talvez Será que seria o caso? Não sei Não sei Também... É... Creio que não seria De todo ruim Turtles Creio que também não Então... Sei lá Vou ficar aí com... O Vegeta mesmo Né? Meu palpite Mas deixe seu comentário Tá? O que você imagina que possa ser O que você deseja Né? Que seja O que você acha que precisa Ser Enfim É... É... Considere todos esses fatores aí E... E dê seu... O seu palpite A sua opinião De quem você acha que deve representar O dia do Sayajin Desse ano Fechado? Então... É... É isso Se você tiver Aí na expectativa De algum banner Alguma coisa Essa pode ser uma oportunidade boa Já no próximo mês Tem a Golden Week Então... Algumas movimentações aí No game E... E aí você vai Se baseando aí Né? Vai definindo suas preferências Né? Suas prioridades Pra... Pra celebrações aí Pra esses banners Que virão Fechado? Então como eu falei Deixe seu comentário Espero também que tenham gostado E também se gostarem Não se esqueça de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Ficou por aqui Falou E até a próxima